A gente vai explorando essa coisa da sensualidade, quando vem a gente tá colocando a perna aqui e tá alongando e tá se fortalecendo. Eu sou o Mário, vou fazer 37 esse ano, sou arqueólogo, historiador e arqueólogo, trabalho no Museu Nacional. Eu comecei o poli porque uma amiga do trabalho, a Letícia, já fazia aula aqui. Vim fazer aula experimental, amei. Eu acho que eu quis continuar e me empolguei muito com o poli porque é muito divertido. Eu tô brincando com as pessoas porque a gente vai explorando essa coisa da sensualidade. Quando vem a gente tá colocando a perna aqui e tá alongando e tá se fortalecendo. Eu gosto muito do poli porque é um ambiente feminino, fica muito mais à vontade. Só isso já, pra mim, é uma grande coisa. Até porque na minha trajetória toda eu era muito gongado nos esportes coletivos masculinos. Eu sempre ouvi na educação física que eu tinha pouco consciência corporal e tal. Eu comecei no poli, eu tô mostrando que não é verdade. Então pra começar isso já foi incrível. Mas eu gosto muito também porque aqui, no Pinheiro Especial, a gente é muito bem acolhido. E acolhido de uma forma não cafona, assim. A gente é acolhido como a gente é. Olha que doido, eu queria dança desde pequeno, mas eu ouvia que eu não era... A gente tinha consciência corporal. Então acho que isso me afastou por muitos anos, né? E aí, quando eu vou explorar o poli, eu vejo que eu tô muito travado, mas eu vejo que eu tô indo também. Então tá acontecendo. E aí eu vou insistindo. Eu acho que a apresentação na festa do Pinheiro, inclusive, foi um portal, assim. Meu psicólogo que falou, assim, saiu um laser da sua bunda e deu um grande portal. E você atravessou e agora... E agora já era, você já tá dançando, já é outro momento. E agora já era, você já tá dançando, já é outro momento.